Música 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 Eu estou... Morte? Música Onde estou? Em algum lugar entre a vida e a morte. Criança dos Uchiha. Com seus olhos, não pode ser. Você também é do clã Uchiha? Bom, se você consegue sentir dor, isso quer dizer que você está vivo. Quer dizer, então, que você me salvou? Obrigado. Você pode me agradecer depois, porque, no fim, eu farei com que você realmente me retribua. Então me diga, o que preciso fazer? Preciso voltar para a aldeia oculta da Folha. Estamos no meio de uma guerra. E agora que finalmente despertei meu Sharingan, vou conseguir proteger meus aliados muito melhor. Ah, proteger seus aliados? Qual o problema? A verdade é que... Você não vai mais poder ser um ninja com esse corpo. Acorde. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. Já chega! Eu não quero ficar aqui pra sempre. Já chega! Nenhum de nós pode sair daqui. Não com esses corpos. Mas quem é você? Eu sou o fantasma do Zuchiha. Madara Uchiha. Madara? O Madara já morreu faz tanto tempo. Isso não pode ser possível. Então devo ser uma relíquia que restou do passado. É verdade. Se não fosse... O suprimento constante de Chakra que recebo daquela estátua lá atrás, eu morreria em um instante. Estou enganando a morte. Por que você capturaria uma criança meio morta como eu? Nós vamos quebrar o ciclo de causa e efeito. Criar um mundo onde haja apenas vencedores. Apenas paz e amor. Um mundo que não tenha nada além disso. Como se eu me importasse. Olha só. Eu só quero voltar pra minha aldeia, tá bom? Se deseja morrer, a escolha é sua. Mas eu tomarei o seu olho antes disso. Você já tem o seu. Por que você quer tanto o meu Sharingan? Ainda me falta o olho direito. Entenda que o verdadeiro poder do Sharingan é despertado quando o olho direito e o esquerdo se unem. Então, isso quer dizer que se eu lutar junto com o Kakashi, eu vou ficar mais forte. Com isso, vamos poder garantir a segurança. A segurança da Rin. Mais um motivo pra eu sair daqui. Esperem por mim, Rin e Kakashi. Ainda estou vivo. Deixe o resto por sua conta. Não adianta dar uma de durão e esconder suas feridas. Eu vi tudo. Rin. Ele disse o nome dela de novo. O que está fazendo? É que vi que você estava murmurando alguma coisa sobre a Rin de novo. Então, fique curioso sobre o seu sonho. Ele sempre parece um fracassado quando faz isso. É engraçado. Ele até baba às vezes. Guru Guru, para de rir. Me desculpe. Já faz um tempo que eu cheguei aqui. Na primeira vez que vi vocês, eu quase morri de medo. Vocês são fantoches criados a partir da estátua, não é? Olha, francamente, para nós, você que parece um fantoche. É, você é humano, mas metade do seu corpo é artificial, como os nossos. Está preocupado com o Madara? Ele não falou em nada além de quebrar o ciclo da causa e efeito ou algo assim. E então foi dormir para sempre. Tá. Você não entendeu o que o Madara estava falando? Basicamente, a ideia dele é acabar com todas as coisas ruins do mundo e fugir para um mundo de sonhos onde só existem coisas boas. E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser, inclusive trazer os mortos de volta à vida. O quê? Isso é completamente absurdo. É, não sei não. Para você, talvez. Cala a boca! Você é muito mais burro do que eu! Boa! Sério, eu nunca sei se você está me zoando ou se é só um idiota. Mas acho que não adianta me preocupar com isso agora. Eu só preciso me acostumar com esse corpo o mais rápido possível. Vamos, pessoal! Hora de se mexer! Tudo bem! Mais reabilitação, né? Imagino que já esteja pronto. É claro! Tudo bem. Vamos lutar! Dessa vez, eu vou com tudo! Chegou a hora! Não dá pra ver! Não dá pra ver! O caixa é muito mais forte do que vocês! E o que isso quer dizer? Nós não sabemos nada sobre o Kakao! Qual é o pecado inteiro, hein? Ah, seu otário! Eu gosto de ver! Sempre que lutamos, eu percebo como você entendeu bem os aspectos básicos da luta. Mas é claro! O Minato-sensei me treinou e o Kakashi sempre me dava uma surra nas lutas amistosas! O que você faz você parecer com o Kakao? Cala a boca! Qual é o pecado inteiro, hein? Como vocês perdem? Quando eu voltar para a unha da folha, estarei super forte! Espero que o Kakao pode me ajudar! O Minato-sensei, você só fala disso! O Minato-sensei! Como você é esperto, hein? Sinto que estou mais forte do que nunca agora! No final, metade do seu corpo é composto de células específicas! O Minato-sensei! O Minato-sensei! O Minato-sensei! O Minato-sensei! É o seguinte, você pode começar a nos chamar de sensei se quiser Sim, por favor, mas nunca tem um novo sensei além do Minato Estilo Fogo, estilo se rola de fogo Estilo Fogo, estilo se rola de fogo Muito obrigado, pessoal Agora estou me sentindo muito mais confiante Tudo bem, estou mais acostumado com isso do que antes O meu corpo parece normal Não está tão estranho como antes Logo estaremos juntos de novo Rin, Kakashi Ah, não! Hã? Eu acabei de ir lá fora e ver essa tal Rin de quem você fica falando Ela está em perigo O que aconteceu? Ela e o tal Kakashi estavam cercados por um grupo de ninja da aldeia da névoa É, você ainda não consegue quebrar essa pedra Mas eu tenho que ajudar a Rin e o Kakashi Então vista o meu corpo Mas você trabalha para o Madara, não é? Concorda com isso? Você quer ajudar seus amigos, não é? Obrigado, Guru Guru Certo Você vai embora Obrigado por ter me ajudado Sim Estou indo embora agora Eu tenho que ir Vamos, me leve direto até lá Ok Deixe o caminho por minha conta Meus aliados estão espalhados por todo o mundo Isso vai ser muito fácil Como estão as coisas? Ai, ai, ai Não estão nada bem Eles ficam falando de experimentos na aldeia da névoa Eu... eu não entendi direito Mas parece que tem muitos e muitos ninjas cercando a Rin e o Kakashi também E o que o Sensei está fazendo? Quem? O que acha que está fazendo o Relâmpago da Folha? Hum... eu não sei não Acho que está ocupada em outra missão Ele não está por perto Vem quando precisamos dele Kakashi Você tinha prometido Kakashi Por favor Você tem que proteger a Rin Logo estarei com vocês Chuva? Não São respingos da colisão Isso sim A Rin e o Kakashi estão lá Qual é o seu plano? Não é óbvio Já vou chegar atacando Mas o que? O que? Por que estou vendo essas coisas? Isso não pode ter acontecido Eu... E o Kakashi devíamos... Protegi-la Não é óbvio Me espere O que está acontecendo? O que? Reforços? Que idiota! Ele está sozinho! Acabei com ele! Papai! O que está acontecendo? Isso não é real! Mas você é o ninja da aldeia da folha? Quem é esse cara? Papai! Entende? Faça o que for preciso! Não vai escapar! Não vai escapar! Olha só! Oक! Não conseguimos beber! Ninguém vai escapar! Volte bem da nevoa sangrenta! Tchau! 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 A segunda velocidade foi dizimada! Por quê? Por quê não conseguimos deter o único lindinho? Não! Nos deixe em paz! Papai! Tchau! Entendi. Eu estou... No inferno. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. Ah! 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 E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser, inclusive trazer os mortos de volta à vida. Rin! Vamos ficar juntos. Eu vou criar um mundo onde poderemos ficar juntos. Eu vou... Quebrar... O ciclo! Foi por isso que eu decidi voltar. Acha que alguém chegou a ver você? Eu sou a única testemunha. O Obito aniquilou todos eles, não sobrou ninguém. Mas parece que poupou o Kakashi. Ele estava inconsciente, então ele acabou não vendo nada. Por acaso ainda está apegado ao seu antigo aliado? Não. Eu só não me importei com ele. Se ele vai viver ou morrer nesse mundo... Pra mim não importa. Ele vai se juntar com a gente num novo mundo que vamos criar. Assim como a Rin, me mostre como criar um mundo de sonhos. Madara. Não precisa me agradecer mais. Por aqui. A partir de hoje, você é o nosso salvador. O mundo dos sonhos é extremamente simples de criar. Só o que você precisa fazer é levar todo mundo para o mundo de Genjutsu que eu criei. Mas... Você terá que usar a Lua para ampliar o alcance do Jutsu. Sim. Vejamos. Primeiro, terei que ensiná-lo sobre o Sábio dos Seis Caminhos e a Dez Caudas. E então? Sobre o meu projeto Tsukinomi. Em uma batalha anterior, eu obtive o DNA do Hashirama e o transplantei no meu próprio corpo. E então, quando eu estava à beira da morte, o meu Rinnegan despertou. E, ao mesmo tempo, eu quebrei um certo selo. Foi assim... Que invoquei a estátua Guido. O receptáculo vazio da Dez Caudas da Lua. E então... Rapidamente eu usei a estátua para cultivar o DNA do Hashirama. E o resultado que eu obtive... Foi esse. Eu concedi minha determinação para esses seres. Metade deles sou eu. Agora... Ao trabalho... Até que eu possa ser revivido... Você será... Matar ao dia. Mas... ...